salve galera que acessa o canal vídeo comentado no youtube e você que acessa o site vídeo comentado ponto com beleza pessoal tudo certo me chamo fleck e estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal chegamos ao quarto vídeo de splinter cell blacklist jogo que aparece aqui no canal vídeo comentado quero agradecer a todos vocês que estão acessando o canal a vocês que estão dando um retorno muito obrigado a todos vocês é muito importante isso obrigado a você que se inscreveu no canal a você que compartilhou o vídeo na rede sociais com seus amigos a você que deu um like favoritou que participou no campo comentários muito obrigado a todos vocês pela participação quero agradecer também as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez está visitando meu canal pela primeira vez seja muito bem-vindo você que voltou obrigado pela fidelidade continue e voltando você é muito importante para mim ok estamos aqui menos um deixa pegar esse cara aqui e tirar ele um pouquinho para cá vem cá e deu só para nós camuflar ele aqui mesmo e vamos ver é o jogo é bem complicado cara muito difícil jogo por se tratar de um jogo completamente stealth né cara então se você tem alguma dificuldade para esse tipo de jogo vai ser bem complicado jogar splinter cell por se esse cara vem eu tô ralado pensei ter escutado algo não mas não escutou nada e agora cara é eu não adianto eu atirar nele aqui por quê e deixa eu ver aquele outro lá o alvo tá fora do alcance cara homem caído se espalhem e busquem e puts agora ferrou cara e agora Vamos ver o que estratégia que eu vou usar aqui Bom, primeiramente Eu vou me esconder, né, cara Opa Vamos lá, vamos lá Eles estão me procurando lá, né, cara Tá, vamos ver aqui Vamos lá Deixa eu entrar aqui Aquele cara não adianta eu atirar nele, né Tá, vamos lá Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar ele por trás aqui Beleza Deixa eu voltar aqui E subir aqui Beleza, vamos lá E agora Ok, deixa eu passar aqui Tá E agora Ele está por aqui ainda, né, cara Lá tem um Tá, se ele se aproximar ele já era Beleza Eu acho que esse era o último Não, vou seguir com a minha pistola aqui Vamos ver É, o certo, né, cara Todo mundo sabe que Que pra Pra jogar isso aqui Esse estilo de jogo, né Stealth Eu teria que passar o mais Despercebido possível Mas eu realmente Eu Esse é o jeito que eu sei jogar, tá E Mas pelo menos Você que vai assistindo o vídeo Deixa eu ligar aqui Vai tendo algumas ideias De como que Você pode montar sua estratégia, né, cara Ok, sistema Você está entrando em um velho esgoto Parece que vai em direção a uma estação de tratamento de água Nem por isso Eu estou fazendo o jogo errado, entendeu É uma maneira da qual eu escolho jogar Que isso, cara Não, o drone não responde Espera Estou enviando outro Seus homens estão indo para a estação de tratamento Por quê? Vá para o inferno Eu digo pra você Arma biológica Eles estão usando uma doença Envenenar a água Como eu desarmo as bombas nos reféns O código Pendrive no meu cinto Eu disse que você queria Eu te ajudei Não me mate, por favor Aham Tá bem Ouvimos tudo, Sam Ele me deu um pendrive Conectando ao meu offset agora Transmita para a SWAT de Chicago Agradeça pela paciência Sam Imagens de vigilância mostram que as vans que o Charlie marcou no aeroporto Chegaram aqui a uma hora Droga Estamos atrasados? Não sabemos ainda Depressa Vamos lá Vamos lá então Outra coisa que eu quero dizer a todos vocês É que aqui no canal também está rolando já A gente está finalmente nos últimos episódios de The Last of Us E que também E a gente está jogando Lost Planet 3 Lost Planet 3 É um jogo que eu priorizei nesse momento Um operador do drone está próximo Operador libera o drone de reconhecimento Eu priorizei nesse momento o vídeo de Splinter Cell Por quê? Porque no sábado a gente começa O playthrough de GTA Olha só 5 Então Você tem que saber uma coisa sobre aqueles drones Olha só Isso detona a carga explosiva dentro deles Podia ser útil no local certo É o que eu quero dizer Tá E como é que eu sei qual que eu detono e qual que eu inutilizo? É isso que eu quero saber Lá tem um Vamos ver Deixa eu ver aqui pelo escuro Vamos ver Vamos ver Aqui É tá cheio deles aqui Mais esses drones Que virou moda agora né O jogo que não tem um drone É um jogo antigo Virou febre nos jogos agora Tá Esse aqui vem vindo pra cá Deixa eu entrar aqui com ele Tá Deixa eu voltar aqui Opa Aqui E vamos ver lá Opa Ali vem um drone Vamos ver Eu acho que ele vai passar né Nossa Nossa E agora Não podemos alcançá-lo lá Não podemos alcançá-lo lá Não Não cara Pô Mas tu viu que eu marquei o cara Só que seguinte né Cara Pô Beleza Beleza Tá Já Comecei fazendo diferente do que eu tinha feito anteriormente E agora E agora Essa é a próxima vítima Beleza Avançamos aqui E lá vem outro drone Legal né Droner aqui Nesses jogos Hoje em dia Dão em árvore Que Vai ter Droner assim Deixa eu já pegar ele na mira aqui E se ele aparecer Ele já Nossa cara Muito Louco isso Tiro mal pra caramba Cara Vai vai Cadê E aí E aí Beleza Ali vem outro Nossa Tá E agora Mais um Tá Nossa Errei Cara Que Que isso Deixa eu ver Aqui Ele vem outro Tá Mas Eu acho que eu deixei um Droner Para trás Não Não vou precisar Voltar Vamos adiante Aqui Tem que subir Aqui Eu poderia ter ido Pela escada Né Cara Mas Como é que eu faço Ah Deixa eu subir Aqui Eu acho Que Eu tenho que usar As Aratais Isso mesmo Beleza Beleza Vamos Vamos indo Aqui Opa Vamos ver É Parece Tá limpeza Opa Vamos ver Vamos ver Olha só Tem alguém Aqui Deixa eu tirar Aqui E largar Junto Com esse Esse Outro Aí Munição Vamos ver Aqui Nossa Cara Muito Bom Isso E agora Pessoal E agora Cara Outra coisa Agora falando em pessoal Quero agradecer As pessoas que estão participando Aí no campo comentários Deixando as sugestões E opiniões Né Também Aquelas pessoas que deixam dicas Olha se tu passasse por aqui E fizesse isso Fizesse aquilo Era mais fácil Pô Isso é muito legal Né As As pessoas Os inscritos Deixam dicas Aí Pra gente Seguir adiante E jogando E sugestões Até mesmo Outras pessoas Alguns inscritos Tem uma prática Bem maior Né De jogar Splinter Cell E isso é legal Porque ajuda Bastante Tá Pelo telhado Deixa eu tentar Aqui Mas aqui Eu não vou conseguir Né Cara Acho que não Deixa eu ver Não Aqui Que isso Cara Não Acho que aqui Eu não vou ter acesso Não Eu vou ter que tentar Aquela outra Alternativa Lá Eu até Tô que nem Laranja de amostra Aqui Nem cá Tô pra todo mundo Me ver Aqui Tá Mas deixa eu Será que eu tenho que Destruir Todas estas Luzes Tá Beleza Deixa eu ver Aqui Ali tem um Que já era Opa 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 Cara Foi por muito Pouco Isso Vamos entrar Aqui Agora Aqui E aqui Estamos lidando Com profissionais Eliminação limpa Da segurança Da fábrica Não só da segurança Todos os sistemas Vou ter que anular Seu saqueamento Só pra abrir a porta Ou vocês não vão Chegar perto da água Trabalhe rápido Tá Vamos lá Eu fico quieto Porque eu fico tenso Né Beleza Consegui Já pode ir Ah Ok E agora Vamos entrar Aqui Desativar Contaminação Eu trato deles Se conseguimos Manter a água Contaminada Na fábrica Ah Aqui Tá O Ah Não Diz que vai começar A contar tempo Cara Nós Podíamos ir pra casa Sem essa Né Tá Deixa eu ver Aqui Olha Só Cara Começou Putz Tomara Que seja Só um Aqui É É É É É Ele que foi Todo mundo Despertado Não Não Tô Conseguindo Atirar Nossa E agora Cara Tá Vai pra lá Que eu fiquei Vai virar Vítima Beleza Beleza E agora Deixa eu ir Atrás Daquele Outro Lá Vamos ver Nossa Lá Tem mais Lá Tá Tá Vamos Vamos aqui E aí? Onde é que eu tenho que ir? Aqui, eu acho, né? Aonde? Tá, é lá. Beleza, vamos lá. Nossa, muito tenso isso, cara. Não, não. Atira. Atira, cara. Putz, cara, tava tudo certo, cara. Não. Tá, vamos lá. Vamos tentar essa segunda vez aqui. Tá, beleza. Deixa eu tentar. Como eu já passei aqui, vi que ela tá lá daquele lado. Então, eu sei que tem um atalho aqui, né, cara? Deixa eu tentar eu ir direto ali. E eu acho que vai dar mais certo do que eu fizesse, desse aquele monte de volta. E não é que tá certo. Cara, deu mais certo do que eu fizesse aquele monte de volta que eu fiz e eu poderia ter vindo muito melhor se eu viesse direto ao objetivo. Deixa eu só marcar aquele cara ali que ele vai subir a escada, vai. Então, ele não vai me incomodar, não vai me causar nenhum tipo de problema. Vamos agora aqui. Ok. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo me aproximar um pouco pelos dois aqui. Volta, volta, volta. Nossa. Tá. Vamos aqui. Nossa, cara. E esse aqui vai bailar. Esse aí não teve opção. Tá, vamos ver aqui. Lá eu tenho um. Deixa eu ir agachado por aqui. Ops. Aquele ali é o que não pode me ver. Tá, eu vou ter que esperar. Eu acho ele. Ele sair. Vamos ver. Tá. E agora tá limpeza. Vai, 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 vai. Poxa vida. Tá, e onde tá? Ah. Que legal. Só está só a 50 metros. Tá, e tem dois. Beleza. Olha só ali. Não, mas parei. Não, vou subir a escada. Ah, mas eu acho que é lá em cima. Será? Poxa vida. Agora eu não sei, cara. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu esconder aqui. Aqui. E deixa eu... Ah, é aqui mesmo. Vamos ver. Faltam 5 minutos, Sam. Ah, valeu. Ah, valeu. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Sam. Deixa eu subir aqui. Pra cá. Pra cá. Ali tem um rapazinho e... E ele já é. Beleza. E agora aqui. Nossa. Fecha, 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 fecha. A estação está contida. Acho que podemos dizer que o consumo americano falhou. Bom trabalho, Sam. Vamos embora. Ricks? Tá aí. Bom trabalho. Vamos ver o que vem aí. Relatórios. Tá, isso aí não nos interessa. Vamos passar aqui. E vamos ver o que vai vir. Consumismo americano impedido. Vamos ver o que vai vir na próxima. Missão. Cara, o jogo tá muito bom. Mas ele é um jogo um pouco difícil, né, cara. Principalmente pra quem, assim, vem jogando vários títulos, né. E você pega um jogo que você tem que ter uma tática completamente diferente. Os engenheiros desvieram o carregamento de uma fábrica de contenção de CDC nível 5 em Northwestern. O bacilo da peste, entendeu? É isso. Podia facilmente exterminar a cidade inteira. Já encontrou uma cura? Os testes deram negativo pra infecção. Acabei de receber autorização de Chicago. Aí, de nada. Não se parabenize, Charlie. Nós tivemos sorte. Montamos essa missão com base em palpites. Tem razão. Beleza, então. Esse vai ser o nosso próximo vídeo, né. E eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais com os seus amigos. Também de favoritar. E se não tá inscrito, inscrever-se no canal. Eu agradeço a paciência de todos vocês por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado pela fidelidade de você que voltou. E você que se inscreveu hoje, obrigado pela oportunidade. Continue voltando. Bons momentos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui. Vocês podem confirmar a entrega? Podemos. Seis notadores de missões da A de Ombro foram entregues hoje de manhã. A fonte? O Anamá vendido por nós. Ei. Charlie? Oi, Sam. Eu tava respeitando o arquivo médico do Vic. Você hackeou o Walter Reed? Não, só é hacking se for difícil. Charlie? Tá, as novidades. É coisa boa. Ele tá melhor até abrir os olhos durante uns minutos. Eu achei que ia querer saber. Valeu pela informação.